A Red Bull supostamente está pronta para trazer um assoalho radical para Baku, que seria uma mistura das últimas três atualizações de assoalho. De acordo com a Racing News 365, a equipe vê isso como a melhor solução para evitar que os esforços das atualizações sejam desperdiçados, levando em consideração que cada parte individual tem a sua resposta positiva. Sabemos que o teto de gastos da equipe já foi atingido e agora ela está se virando nos 30 para trazer algum resultado positivo, visto que não estão em um bom momento. Como sabemos, a sua adversária mais direta é a McLaren. Além de avançar no Campeonato de Construtores, a equipe laranja também tem avançado com seu piloto Lando Norris no Campeonato de Pilotos, dando a ele a possibilidade de, quem sabe, se tornar o campeão mundial desse ano. Hoje foi dia de imprensa em Baku e Max Verstappen foi questionado sobre Lando Norris ter prioridade nas ordens da equipe para o resto da temporada em busca da luta pelo título. E a resposta dele foi É claro que eles fazem o que querem, e não é problema meu. Eu tenho meus próprios problemas no momento. Se você olhar na perspectiva de Oscar Piastre, ele está mais próximo de Lando Norris do que Lando está de mim. E eles vão ter que lidar com isso. Max puxou a sardinha para o piloto australiano e disse Oscar não tem cara de ser rotulado como o segundo piloto. O que você achou disso? Será que Max deu um cutucão no Lando Norris? Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí E aí E aí Obrigado.